Vou mostrar pra você que as pessoas que foram sorteadas na última edição do Balanço Geral nos Bairros, realizado lá no Parque Mutirama, em Goiânia, já receberam os super prêmios. Claro, né? Só alegria! E quem vai mostrar pra gente é a Ariane Cândido. O ganhador do caminhão da construção da Irmão Soares foi o Luciano. Ele contou que tinha ido ao Mutirama para presentear a filha pelo aniversário dela e aproveitou para participar do Balanço Geral nos Bairros. Aí, logo assim, começou a ter o sorteio. Aí tivemos essa sorte de sermos sorteados. E o que você vai fazer comprando? A gente já tinha a intenção de montar um negócio próprio, que era montar uma loja com delivery para pizzaria. E a gente não tinha ainda nem o básico. Só tínhamos comprado só um milheiro de tijolo, que era a única coisa que a gente ainda tinha iniciado. E aí aconteceu e a gente vai iniciar já com todos esses prêmios, né? Para montar a loja, né? Nós da Irmão Soares ficamos muito felizes, né? Quando eu assisti o Sr. Luciano ganhando, eu falei, gente, mas o prêmio veio para a pessoa certa e a pessoa recebeu naquele exato momento com grande alegria. E a ganhadora do Enxoval dos Sonhos da Bem Me Quer foi a Maria Sérgia, que foi no dia lá do evento exclusivamente por causa desses sorteios. Fala uma coisa para mim, foram mais ou menos quantos cupons que a senhora preencheu? Uns 20 só, porque eu fui para assistir o show, assistir os cantores, né? Aí eu peguei uns 20, peguei mais uns pouquinhos, mas aí não deu tempo, logo pegou a urna e coloquei na urna, né? E foi assim, ó, com fé. Com fé, falei, hoje eu ganho. Fui com muita fé mesmo, isso é sorte, viu, gente? Na hora que chamou seu nome lá em cima do pau, como é que foi? Não, na hora que falou JTM 17, né, que é a minha rua, falei, é a minha, é eu, não tem mais. Não foi ninguém, não. E ainda falou o senador Canedo, né? E falei, gente, não tem dúvida, é a minha. E já estava preparada para... Para subir lá. Para eles me chamarem, eu subi, né? Chamar pelo nome dele. E olha quem ganhou um ano de compras grátis no supermercado Estatico. Você de novo, Cris. Eu, Ariane. Que bom te ver aqui, mulher. Obrigada, obrigada. Aqui, ó, há quatro anos, eu entrevistei ela, que ela foi ganhadora. Na época, era uma pessoa que ganhava todos os prêmios. E a Cris foi ganhadora há quatro anos e agora novamente. Isso. Nossa, feliz de te ver aqui. Obrigada. Porque você confia no nosso trabalho, confia que os prêmios, os prêmios são de verdade. Sim, verdade. E aí, como é que foi para você, né, agora, essa segunda vez? Então, Ariane, a primeira vez que eu ganhei os prêmios, né, foi um socorro de Deus na minha vida. Era um período bem difícil que eu estava passando. E agora, dessa segunda vez, vai ser diferente. Porque eu estou sendo abençoada, mas através desse prêmio, eu vou conseguir abençoar a vida de outras pessoas também. Gratidão, que legal. Demais, só gratidão. Gilson está aqui para poder entregar esse cartão, mais uma vez, para a Cris. Ô, Gilson, que felicidade, hein? Então, olha, para a gente é sempre uma grande satisfação, né? A Cristiane foi a grande ganhadora desse um ano de supermercado grátis aqui, por conta da rede Tático. E agora ela vai ficar um ano fazendo as suas compras, né, abastecendo da sua dispensa, fazendo as suas compras aqui todos os meses, né, durante 12 meses. Tudo que tiver aqui dentro da loja, ela vai poder levar para casa. Vai ser muito bom, não vai, Cristiane? Demais, demais, muito mesmo. E a ganhadora da Bolsa de Estudos Integral para curso à distância da Uni Evangélica foi a Luzinete. O prêmio é presente, que será dado à filha dela, a Ana Carolina. Muito bom, né, a gente poder formar o filho da gente. A gente não quer o que é, tipo, a gente não é ninguém, mas quer que o filho da gente seja alguém na vida, né? Porque hoje em dia o estudo está tão difícil, se não ser alguém na vida, tiver uma qualificação, né, algum estudo. E o meu serviço está até a quinta série. Para nós da Uni Evangélica é um momento muito importante, porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos na educação, nós acreditamos no sonho das pessoas que pensam em ter uma vida melhor. Então é com estudo, é com esforço, é com dedicação. Nós estamos muito felizes em contribuir para esse momento da sua história de vida e esperamos de verdade que você consiga conquistar todos os seus sonhos a partir de agora. E no dia 30 de julho tem mais Balanço Geral nos bairros. Vai ser em Anápolis. Acredite na sua sorte, preencha os cupons e participe. Você pode ser o próximo ganhador.